E aí, Didi Guidaziota, vagabundo mesmo, hein cachorro É com mais, bebo Falou que eu não vou mais, quando o pessoal já tô lá Falou que eu não vou mais, quando o pessoal já tô lá Gastei meu dinheiro todo, não sei mais como voltar Falou que eu não vou mais, quando o pessoal já tô lá Gastei todo meu dinheiro já, não sei como voltar Falou que eu não vou mais, quando o pessoal já tô lá Gastei meu dinheiro já, não sei como voltar Banho de cachoeira, banho de piscina Tu pode escolher, vai pular setinha, ondinha E o seu desejo vai se virar a minha putinha E o seu desejo vai se virar a minha putinha E aí, Didi Guidaziota, vagabundo mesmo, hein cachorro Falou que eu não vou mais, quando o pessoal já tô lá Falou que eu não vou mais, quando o pessoal já tô lá Gastei meu dinheiro todo, não sei mais como voltar Plataforma, Guarujá, Marês e Omongagua Tem todo meu dinheiro já, não sei como voltar Plataforma, Guarujá, Marês e Omongagua Tem todo meu dinheiro já, não sei como voltar Tem todo meu dinheiro já, não sei como voltar Banho de cachoeira, banho de piscina Tu pode escolher, vai pular setinha, ondinha E o seu desejo vai se virar a minha putinha E o seu desejo vai se virar a minha putinha E aí, Didi Guida... E aí, Didi Guida Zó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aí, Didi Guida Zó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro